Oi gente, eu tô aqui fazendo, eu vou ter que mudar essa minha orquídea daqui, porque os gatos estão fazendo de cama e quem me deu essa orquídea foi minha irmã, então eu vou tentar salvá-la tô tentando tirar daqui, ó ela tá toda enraizadinha, olha aí que bonitinha ela é nativa aqui do Rio Grande do Sul e eu vou plantar nessa lata aqui, ó e aí eu vou te mostrar o que eu fiz nessa lata vamos ver quero baixar bem aqui pra mostrar o vaso aqui eu aproveitei essa latinha que já tava com o meu fundinho pronto botei um pouco de areia e eu vou largar essas cascas de árvore que eu tava guardando há um tempo já porque foi o que eu botei nela, ó eu botei bastante casca ali pra ela pode ver que tá aqui, ó olha as cascas aqui, ó então é o que eu vou botar aqui botei esse fundo só pra pra ficar melhor, né então agora eu vou deixar, ó pra te mostrar bem tá? tá bastante coisa vou ver se eu consigo acomodar ela, se eu posso ó e agora agora eu vou botar mais dessa casa, dessa casca então eu vou encher dessa casca aqui a cheira tá toda quebrada, tá vendo? porque eles estavam fazendo de ninho eu não me dou muito bem com orquídea então eu tô tentando as minhas orquídeas estão todas nas árvores eu botei tudo numa árvore tem duas árvores, melhor dizendo depois eu te mostro só as minhas, só as orquídeas aqui tem umas raizinhas eu não vou forçar ela pra baixo só quero que ela fique firme, né ó e eu vou botar ela lá pro meu recanto pra ver se vai dar certo se ela vai se se erguer, né eu vi eles deitados em cima da planta eu digo, não posso deixar acontecer isso, né eu acho que agora já tá bom, ó ela vai conseguir ela tá bem firme ó tá vendo? eu vou te mostrar de cima agora só um pouquinho olha só ela ficou assim, ó aqui até tem uma mudinha, ó acho que eu vou tirar essa mudinha aqui, ó e vou acomodar aqui dentro essa, tá vendo aqui? já tá com a raizinha, ó essa aqui só puxa aqui que ela sai ela solta peraí eu vou soltar direitinho pra não machucar e já te mostro ó, tirei a mudinha e eu vou colocar ela aqui também no meio aqui pra ela poder ficar vou botar mais umas coisinhas e já te mostro olha só já botei a mudinha a pontinha aquela e eu vou deixar ela aqui no meu cantinho pra eu poder observar pra ver se deu certo vou deixar em cima aqui da mesa, ó eu acho que vai dar certo a florzinha dela é tão bonitinha e ela ficou bem firme, ó ela tá bem firme, tá vendo? ó então acho que vai dar certo aí a gente vai acompanhar junto vamos ver o que vai acontecer ela não é uma orquídea dessas que a gente vê em loja, assim ela é diferente certo? eu vou te mostrar agora as que eu tenho nas árvores só um pouquinho olha aqui isso aqui tem eu tenho há muitos anos essa aqui na árvore ela tá olha aqui é tá muito cheio de muda vou ter que tirar um pouco dessas mudas, ó e tentar fazer o que eu fiz ali vou botar num vaso e vou botar aquelas cascas já guardei aquelas cascas pensando nisso em fazer esse mesmo montinho que eu fiz aqui, ó que eu fui botando coisas, ó e ela foi se firmada ela tá grudada na árvore mas eu tenho esse broto aqui, ó que tá cheio de raiz, ó e esse outro aqui tá bem soltinho, tá vendo? então eu vou tirar esses dois pra poder fazer novas mudas olha aí deixa eu mostrar de cima ó eu tenho essa aqui também que tá nessa árvore aqui que tem bastante coisa, ó e também tá cheio de mudinha tá vendo? então tenho tudo isso aqui eu tenho que replantar tenho aqui em cima e eu vou lá do outro lado pra te mostrar as outras tenho aqui, ó olha como tá bem gordinha, ó ó tá linda aí eu tenho essa outra aqui e todas estão com essas mudinhas tá vendo? tenho aqui tá cheio de muda também, ó aqui eu também tenho aqui eu também tenho então tem muita orquídea aqui muita, 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 muita ó olha aqui, ó olha aqui, ó então tenho uma, duas três quatro cinco mais aquela que eu te mostrei primeiro seis nessa árvore seis, seis, seis uma, duas, três quatro, cinco, seis sete aqui eu tenho e elas estão todas com muita muda olha aqui muita, muita muda então eu tenho que parar aí e dar uma atenção por isso que eu guardei aquelas cascas da árvore pra poder fazer isso voltei aqui nessa que eu comecei o vídeo pra encerrar o vídeo e quando eu for fazer o replante daquelas outras que pra mim eu só botei na árvore eu tive uma floração que foi uma que eu ganhei do Wagner de aniversário e depois não deu mais nada e aí então eu vou mudar elas arrancar as mudinhas vou botar eu acho que em latinhas eu tenho mais uma latinha ó que eu tirei o CP vivo e vou botar com as casquinhas assim que eu acho que vai dar certo então eu espero que tu tenha gostado desse vídeo se tu tiver alguma dica pra me dar de como cuidar como é que eu devo proceder que eu não sou muito especialista disso em orquídea não eu vou gostar bastante deixa nos comentários pra mim tá bom? se cuidem fiquem com Deus tchau já resolvi fazer essa experiência agora arranquei aquelas duas lá que eu te mostrei ó olha as raízes então aqui tá cheio de isopor e eu vou botar as cascas como eu fiz com a outra então tá assim e eu te mostro depois ó assentei as duas aqui e eu vou encher com as casquinhas da árvore daqui a pouco eu te mostro olha só gente será que deu certo? será que é assim? eu acho que eu vou botar ela aqui ó eu tenho acho que dá pra pôr aqui mais baixo ó aqui ó vou deixar aqui vamos ver o que vai acontecer olha aqui ó mais uma então vai servir como experiência me diz se eu tô fazendo certo se eu tô no caminho certo tá me diz aí nos comentários se é assim que tem que ser se vai funcionar porque é a minha experiência é muito pouca eu acho que ficou super bonitinho bonito eu acho que ficou agora se vai funcionar não sei aí quando eu for fazer das outras eu te mostro também vai